O nosso projeto de antecipação de recebíveis, que eu queria que o Renato falasse um pouquinho, porque ele tem um viés muito voltado para a micro e pequena empresa, porque a gente sabe dessa dificuldade de fluxo de caixa e a gente enxerga com um grande potencial. Renato, por favor. Bom, eu acho que de pagamento tem duas novidades. Uma, que eu quase não vou falar, que é essa que o Christian me falou, porque a gente garante a próxima live, mas uma primeira é da medida provisória 961, que trouxe para o mundo jurídico a possibilidade de pagamento antecipado. Essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, se for um cunho dentro de uma fronteira de startup, que eventualmente tem menor pujança econômica, se a empresa na negociação colocar como condição sine qua non para vender o pagamento antecipado, o mercado como um todo, outra coisa, ou tiver uma economia significativa de recurso, por exemplo, todo o mercado vende, se for para receber daqui 30 dias, tanto, se for para receber à vista, menos. Aí está possibilitado o pagamento antecipado, pode ser até de percentual disso daí. Pago metade antes e metade depois. É uma lógica muito próxima ao que a gente faz em iniciativa privada, na relação B2B. Então, pronto. A outra coisa que o Cristiano tocou, foi uma gestação, uma concepção muito aí da gestão do próprio Cristiano, e eu acho que isso aí vai ser, e a palavra é essa, mais batida que seja, vai ser extremamente disruptiva no cenário de compras públicas, que é a cessão fiduciária de direitos creditícios de contrato, ou como se diz, a antecipação de recebíveis. Basicamente, uma empresa vai poder pegar um contrato, que ela assinou com a administração pública, e descontar esse contrato antecipadamente num banco, ou numa fintech. Aí, antecipando o crédito, não da fatura testada, do próprio contrato. Ela pode juntar 4, 5 contratos. Juntei 8 contratos, somou 500 mil, e ela vai poder antecipar até 70% desse crédito, aí dentro de um banco, que vai ser credenciado aí pela central de compras. A ideia é que tenha uma competição ampla e ferrenha entre instituições financeiras, para oferecer a melhor condição de crédito para as empresas. Acho que isso aí é uma medida de fomento à economia, muito, 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 muito robusta, da concepção, inclusive, do Paulo Ebel, que é o nosso secretário especial. E considerando, como o Cristiano falou, que a gente está movimentando 12% do PIB, só em nível federal, talvez 50 bilhões ano, Então, eu acho que essa medida rivaliza, ou talvez ganhe, como a principal medida de fomento econômico durante e pós a pandemia para o mercado. E quando é que ela chega, Renato? Não posso falar mais nada. O Cristiano não me permitiu falar mais nada. Não, mas pelo menos chega esse ano. Chega esse ano. Chega quando? Espera aí, deu um ruído aqui. Cristiano, fala... O que é que precisa para isso acontecer? Vamos entender. Nós estamos trabalhando nas frentes que precisa para viabilizar isso, né? A frente normativa e a frente tecnológica. Novamente, para que isso seja viável, nós estamos construindo uma plataforma tecnológica em conjunto com a FebraBank, com a Associação das Fintechs, porque justamente vai ser nessa plataforma que o fornecedor vai lá, vai colocar, olha, eu tenho esse contrato que eu gostaria de antecipar. Aí a administração pública tem que validar, de fato, aquele contrato existe, abre-se um processo de disputa em que os diferentes instituições financeiras vão dar as suas taxas de desconto para que o fornecedor possa escolher. Então, isso está sendo construído, é tudo dando certo. Eu acho que uma questão de mais três meses nós estaremos lançando isso daí, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.